Cabeça pra cima Estamos no Outubro Rosa e o Cabeça pra Cima hoje debate o câncer de mama. Aprendemos que ele é, claro, muito mais prevalente em mulheres, mas pode também acontecer em homens que precisam estar atentos. E o médico que devemos, tanto homens quanto mulheres, procurar é o mastologista. E já direto, endereçar a questão. Não empurrar para depois, não esperar um pouquinho, porque a detecção precoce é importantíssima. Vamos então a essa questão da detecção. Quando se fala detecção, não sei, a gente pode junto trabalhar também os grupos de risco. Se há grupos de risco, quem deve estar mais atenta, idade, como é que é isso? Bom, a detecção precoce é fundamental. Nós chamamos de prevenção, fazer mamografia, prevenção, mas efetivamente o nome dessa prevenção da mamografia é igual a detecção precoce. Porque com a detecção precoce do câncer de mama, aquela paciente vai ter chance de ser curada do câncer de mama. Então, assim, como o Eduardo falou anteriormente, existem os estadios de câncer de mama e quanto mais precoce esse estadio, isso correlaciona-se com a maior capacidade daquela mulher ficar curada do câncer de mama. Então, o primeiro ponto é, detecção precoce é fundamental para aumentar a chance daquela paciente ficar curada do câncer de mama. Vamos aproveitar, então, logo, antes de entrar nas outras questões que eu sugeri, quando vocês dizem detecção precoce, logo se fala, obviamente, da mamografia. Mas a gente sabe que até o acesso à mamografia para tantas pessoas é difícil e, tipo, é possível até que faça a mamografia e efetivamente as pessoas, a gente sabe que isso é possível. Então, quais são, quando você fala, deve englobar mais elementos e mais atitudes do que apenas a mamografia. O que seria? Eu acho isso fantástico, porque, assim, quando a gente fala de prevenção, a detecção precoce é uma forma de prevenção secundária. Fazer uma detecção o mais precoce possível para que aquilo tenha o menor impacto para o paciente. Existem, você comentou da Angelina Jolie, câncer de mama pode acontecer em qualquer mulher, de qualquer raça, de qualquer classe social. É a coisa mais democrática que acontece é o câncer de mama. Então, assim, o grupo que a Angelina Jolie está inserido é um grupo que tem uma disfunção, um erro, num DNA, o DNA é aquela fitinha que a gente recebe uma do pai e uma da mãe e você herda uma de um dos seus genitores, seja o pai ou a mãe, com essa alteração. Ao longo da vida você produz a segunda e aí começam a produzir as células alteradas. Por isso que a gente fala, olha, tem um tempo entre o começo do erro e você detectar um tumor. Você não detecta na fase inicial. Esse grupo que tem um gene alterado, seja qual for, é em torno de 5% da população. É muito baixo. Em 85% a 90% dos casos, você não vai encontrar... 80% das vezes não tem uma história familiar de risco para câncer de mama. Ah, nunca teve ninguém da minha família. Tudo bem, você é a primeira. Qualquer família pode ter. É um conceito totalmente distorcido que a população geral tem, né? A primeira coisa que a gente escutou em Bersers Plans, não precisa preocupar com isso. 80% das famílias não se tem um... Você vai ser o primeiro, pode ser em qualquer família. Ah, só foi lá do paterno. Pai também é gente, ele também doa uma... Geneticamente. DNA, então não interessa se foi paterno. O materno passa a ter risco. Só que esse é um grupo muito específico, que eu acho que a gente ainda no Brasil tem um problema muito maior, que é para os 95%. É o nosso maior problema. Esse grupo é importante, todos são importantes. Mas a gente ainda tem, como a gente comentou no bloco anterior, 30% das pacientes com tumores maiores do que 5 centímetros. E aí eu acho que é um momento de conscientização nacional mesmo. Homografia é um exame importante, eu não tenho dúvida. É importante. Ele detecta tumores não palpáveis, ele detecta tumores microscópicos. Só que eu acho que nós, brasileiros, temos diversas realidades dentro de um Brasil. Mesmo dentro da mesma cidade, dos mesmos estados, você tem diferentes... O senhor está sendo assistido agora em Eirunepé, em Boca do Acre. Pois é. Em lugares que o senhor nunca nem ouviu falar. Pois é. Onde é essa realidade, entendeu? Então, quando a gente pensa em Brasil, eu não posso pensar em, por exemplo, como a gente está no Rio de Janeiro, em zona sul do Rio de Janeiro, em que eu tenho disponibilidade de mamógrafo, eu tenho acesso... Estamos no ano 42, que é todo o Oeste, Campo Grande, Santa Cruz. Então, assim, a gente pensa a mamografia a partir de uma elite. Mas existe uma população que a gente sabe que tem dificuldade de acesso. E a gente vê aqui dentro do Rio de Janeiro, no Instituto Nacional do Câncer, pacientes que fizeram a mamografia e chegam para a gente depois de um ano com aquele exame alterado, não é, Aline? A gente vê isso... É porque não basta fazer a mamografia. Não basta fazer a mamografia. Você tem que ter o diagnóstico pela mamografia, mas tem que ter o acesso. Então, são vários fatores. Eu acho que existem medidas de prevenção primária, que eu devo fazer, todos devem fazer. Que está o acesso de qualquer um de nós. Que está o acesso de qualquer um de nós. Existem alguns estudos importantes sobre exercício físico e câncer de mama. Um deles mostra que, com quase 3 mil mulheres, tá? Se você fizer exercício físico, esteira, corrida... Caminhada. 30 minutos de atividade a 5, 6 quilômetros, o que não é muito, né? Velocidade de 5, 6 quilômetros por hora. Por 30 minutos, 5 vezes por semana, você reduz em 30% o seu risco de um câncer de mama, 50% de um câncer de intestino, que é o câncer de cólon. Ou seja... Sem falar do coração... Sem falar do coração... Sem falar da autoestima, que você vai emagrecer, da endorfina. Se a gente... Isso está ao acesso de qualquer pessoa. Ah, eu não gosto de andar. Então, anda de bicicleta, sobe escada, movimentos. Agora, uma coisa que eu acho importante, só que eu escuto muito... Ah, doutora, mas eu faço exercício físico, eu vou caminhando para o meu trabalho, exercício físico. Não é você caminhar até o supermercado, caminhar até... Você tem que parar, falar para você, eu vou fazer o meu exercício físico. Botar ritmo naquilo e fazer. Começa com o que você consegue, 20 minutos, 30, e vai aumentando. Mas tem que botar essa rotina. Porque a coisa mais simples é de graça, só depende de você. E as pessoas têm maior resistência em fazer. Então, em termos de prevenção, exercício físico. Então, ainda em termos de prevenção primária, o que eu posso fazer para diminuir o risco que eu venha a ter um câncer? Seja de intestino ou de mama, como é o nosso caso aqui. Exercício físico, isso qualquer um pode fazer. Redução de bebida alcoólica. Uma taça de vinho tem 14 gramas de álcool. E uma taça de vinho ao dia aumenta o seu risco de câncer de mama. Obesidade aumenta o risco de câncer de mama. A gente começou conversando sobre o envelhecimento da população e que a população está mais sedentária e está mais obesa. Isso aumenta o risco de câncer de mama. A própria idade aumenta o risco, né? A idade aumenta o risco, mas a idade a gente não consegue diminuir este risco. Não consegue intervir. Então, hábitos de vida saudável, diminuição do consumo de álcool. Tabagismo nem se fala, né? Não fumar é o básico do básico do básico. As pacientes que, depois da menopausa, o uso prolongado de hormônio por mais de 5 anos aumenta o risco de câncer de mama. Ou seja, a reposição hormonal. A reposição hormonal por mais de 5 anos aumenta o risco de câncer de mama. Então, essas são medidas de prevenção que são para qualquer pessoa do planeta. A questão da precocidade da primeira menstruação está relacionada também? Está relacionada aos fatores hormonais. A Aline, quando ela explicou... Ela tocou de leve, quando é... Quando ela tocou os tipos de câncer, ela falou, olha, você vai ver se ele tem receptores para algum hormônio ou não. Dois terços, né, Aline? Mais ou menos, são receptores hormonais... Dois terços? Dois terços dos tumores. É mais da metade. O nosso hormônio tem em cima de um monte, então. Dois terços tem. Mas isso implica também no melhor prognóstico. Exatamente. Você ter um tumor receptor hormonal positivo. Fora que você tem várias drogas específicas para quem tem receptor hormonal positivo, que acaba que nos dá uma variedade de indicações medicamentosas para tratar essa população específica. Indicações. Então, mas essa questão do hormônio, né, é o tempo que a mulher permanece sobre a ação hormonal. Então, geralmente, as meninas que começam a menstruar muito cedo, ou então as mulheres que entram em menopausa muito tarde... Muito tarde, ou seja, depois do quê? Dos 50 e quantos anos? Mas não tem um número mágico para isso, né, Edu? Eu acho que... Eles colocam como menopausa tardia, 55, é a primeira menstruação antes dos dois. Mas é exatamente isso que a Aline está falando, é o tempo de exposição. Porque quando começa a menopausa, significa que seus ovários começaram a funcionar, que ele produz estrogênio. E a reposição hormonal, quando para, para ajudar em outras questões, fim daquela... ela amplia, ela mantém você exposta... O racional é mais ou menos ele. É mais ou menos ele. Vamos a uma matéria que foi feita, com depoimentos, inclusive, sobre ação antiga. Vamos lá. O movimento popular conhecido como Outubro Rosa é comemorado em todo o mundo. O nome remete à cor do laço rosa que simboliza a luta contra o câncer de mama e o reforço na prevenção, através de exames. Este movimento começou nos Estados Unidos, onde vários estados tinham ações isoladas referente à doença. A popularidade do Outubro Rosa alcançou o mundo de forma bonita, elegante e feminina, motivando e unindo diversos povos em torno da causa. Isso faz com que a iluminação em rosa assuma importante papel, pois tornou-se uma leitura visual compreendida em qualquer lugar. Durante a campanha, tanto o Congresso Nacional quanto os ministérios e outros prédios públicos, privados e pontos turísticos no país ficarão iluminados de rosa, para lembrar a importância da luta contra o câncer de mama. 57 mil pessoas, possivelmente, este ano, receberão diagnóstico de câncer de mama, somente no Brasil. A grande maioria, mulheres, porque o câncer de mama, apesar de atingir majoritariamente as mulheres, também acomete os homens. A taxa de mortalidade por câncer de mama é 11 vezes maior, 11 vezes maior, nas áreas de menor renda do nosso país, que nas localidades onde vivem as pessoas com maior acesso a investimentos, recursos e infraestrutura de saúde. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, orienta que todas as mulheres conheçam o seu corpo e sempre que possível, seja no banho, no momento da troca de roupa ou em outra situação do cotidiano, façam o autoexame das mamas. Segundo o INCA, não há técnica específica para a autopalpação e deve-se valorizar a descoberta casual de pequenas alterações mamárias durante o toque. De acordo com o Instituto, há elevado percentual de cura quando o câncer de mama é identificado em estágios iniciais, quando as lesões são menores de 2 centímetros de diâmetro. No Brasil, 87% das pessoas que sobrevivem, que descobrem precocemente o câncer de mama, conseguem tratar e curar a doença, é um percentual, 87%, é um percentual significativo. E essa conquista vem se dando graças a várias campanhas de conscientização da população brasileira. Outras informações podem ser obtidas no site do INCA. Está aí, já, já, inclusive, se você não pegou o site do INCA, você pode entrar depois no site da Boas Novas, junto com os dados de vocês, está certo, os contatos de vocês, está lá o site onde você poderá obter essas informações, o www.boasnovas.tv, que está aí na sua tela. Vamos lá, a questão do menor acesso, ou seja, de efetivamente até fazer, digamos, ou não estar atenta às outras aspetes de prevenção, ou fazer, há um problema, mas a demora de se conseguir, digamos assim, chegar ao mastologista, ela ainda tem um impacto aí, 11 vezes maior. Uma coisa que vale complementar na questão da prevenção, que eu acho que é fácil de fazer uma boa alimentação. Existem vários alimentos que são considerados quimiprotetores, vitamina C, vitamina E, legumes, verduras, frutas. Se alimentar bem é fundamental. O paciente, assim, ele consegue, tendo uma boa alimentação, também se proteger. Às vezes, suplementação alimentar não é uma coisa que está acessível a toda a população, mas se alimentar bem, sim. E é uma maneira também de se proteger contra o câncer de mel. Gente, vamos agora, nesse terceiro bloco, falar sobre o tratamento. Mas, atenção, para mim, o mais importante desse programa foi isso que foi tratado no segundo bloco. Porque não espera aparecer o problema, é a questão do exercício físico, da alimentação, da prevenção, do autoexame, inclusive, rapidamente no tratamento, eu acho que vale a pena a gente só rapidamente elencar as mudanças que ocorrem, por exemplo, numa mama, que podem ocorrer, que devem chamar a atenção da mulher, mas a gente volta já já, fazendo isso. Cabeça da senha Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim E aí Legenda por Sônia Ruberti